Fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mundo GTA San Andreas estamos aqui chegando em Bayside Marina e hoje trago um vídeo aqui sobre um local é exterioso aí do GTA San Andreas uma igreja é bem macabra assim como posso dizer dessa forma aqui ela é aqui embaixo é a chamada igreja de Satanás vou explicar já porque para vocês vamos só descer aqui é bem sai de marina é um local muito muito lindo aqui no jogo vale muito a pena vocês aí tarem dando uma explorada aí fazendo um pouco como posso dizer assim é um local belíssimo e nesse local é se encontra essa igreja aqui a chamada igreja de Satanás essa igreja originalmente aí seria um edifício da igreja católica mas um fato curioso chama muita atenção que são anjos aí nos vitrais da igreja um anjo de asas com asas negras é isso é uma simbologia satânica como representante aí do o rei do inferno o Lúcifer né ele é representado como um anjo como ele como ele é de fato um anjo caído aí e com as asas negras o que representa aí é o um anjo do mal ou seja o satã mesmo o rei do inferno tá aí ó e no detalhe e são pelo menos cinco figuras dessa aí ao redor da igreja o que representa aí é o rei do inferno o rockstar decidiu incluir justamente para comunidade satânica que existe sim muitos muitas pessoas aí é eles têm o dom de adorar o mal né eles têm aí a crença deles e a rockstar decidiu incluir então no jogo para essa comunidade aí outro detalhe é dessa igreja e olha só são sete da manhã e vocês podem ver a iluminação dela normal né durante o dia tudo normal aí a iluminação dela tá aí ó mais duas figuras ali na frente um anjo de asas negras e tá aí a iluminação dela normal eu vou tá voltando aqui à noite e vocês notaram a diferença aí na iluminação como ficará iluminada essa igreja aí de uma forma até estranha tá vamos cortar o vídeo aqui e volto daqui a pouquinho olha só aí mas detalhe mais amplo aí da igreja e eu volto aqui vou dar um corte no vídeo volta à noite para vocês notarem a diferença de iluminação é bom pessoal estamos voltando aqui à noite são nove e meia da noite e olha só como fica à noite a a igreja aí a iluminação completamente diferente e ela fica muito iluminada muito acima do normal até pode ser uma falha do jogo aí o rockstar fez de propósito para tá aguçando o instinto aí dos caçadores de mito do jogo mas que é estranho aí olha só como fica iluminado à noite muito mais do que o dia e olha só que as figuras como um real são mais aí e as figuras nos vitrais aí da igreja e aí o anjo de asas negras e olha só e no detalhe aí bom então é isso aí pessoal espero que gostem do vídeo olha só policial ali matando de graça espero que gostem do vídeo e até o próximo vídeo aí fiquem ligados no canal que sempre tem novidade E aí E aí